Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai Isso eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós todos Eu sou de Vinicius No fim da noite não sei o que fazer No fim da noite eu queria te ver É só ligar pra mim E nos seus braços dormir e sonhar É só ligar É só ligar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar Ah, 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 ah No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois Que o amor da noite é o fruto de nós dois 21 em concert